Olá pessoal do youtube beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês sobre algodão com parafina ou seja combustível sólido. Isso aqui é uma coisa barata que você possa fazer e de mil e uma utilidade. É isso aí. Vou explicar para vocês rapidinho. Primeiramente a gente pega uma vela ou uma parafina você pica e avisando se for um menor de idade tem que ter alguém responsável. Isso aqui é perigoso. Mas é assim mesmo. Eu estou passando para vocês mas a resposta é de vocês. Entendeu? Então é o seguinte. Você pega a vela você pica ela. Aí você põe em uma vasilha entendeu? Para ela derreter. Isso aqui já é um parafina com algodão ou seja é um combustível sólido. E é com ele que eu vou fazer. Fazer. Fazer é o seguinte. Vou pegar um algodãozinho. Vou pegar a perdoneira. Aí. Já está acendeu. Já acendeu. Já acendeu. Isso aqui. Isso aqui você pode usar para fazer um chá, ferver água, fazer um café, até uma sopa. Dá para fazer. um luxo mástico desse dura aí na parte de uns 15, 20 minutos. Ou seja, dá tranquilo para você derreter, para você ferver a água. Aí. Está ventando mais. É. Isso aqui também serve também quando você estiver acampando. Se está escuro, serve como uma lanterna. É uma lanterna. Então você vê. É coisa simples que você tem aí na sua casa. Que é vela ou parafina ou breu. Aí você põe para derreter. Aí você faz. Olha o segredo. O segredo é isso aqui. Você deixar esse chumacho aqui para cima. Aí o que você vai fazer. Quando derreter a parafina, você vai colocar dentro. Aí você vai pôr a parafina só até aqui. Vai deixar essa parte com algodão. que é para você acender com a perveneira. Entendeu? Então é isso aí. É uma coisa simples. Mas de mil e uma utilidades. Enquanto derrete aqui, deixa eu pegar um madeirinho para me mexer aqui, tá? Volte já. e vai lá? 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 Opa, já voltei. Aê. Olha, tá vendo? É isso aí. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Olha, tá quase dentro aí, tá vendo? E olha o fogo. É isso aí, ó. E como eu ia falando, isso aqui de noite, você... no acampamento, é uma alterna, é uma mecha. Pra se clarear bem. Entendeu? Eu vou apagar porque a gente não vai usar mais. Isso, tá vendo? É isso aí. Agora que tá o segredo, ó. O segredo é esse. Olha. Você coloca... Não deixa vir até aqui em cima. Entendeu? Aí. Deixa o bichinho lá. Entendeu? É simples. Barato. E quando for pegar, cuidado pra não se queimar, viu? Você pode usar um alicate. Mas como a minha mão é grossa, né? Aí você faz isso, ó. Você deixa escorrer. Aí você punha. Entendeu? Aí você acerta, ó. E isso... Não sei se você reparou. Ó. Aqui tá o algodão. Sem vaselina. Você faz o mesmo processo. No outro. Deixa ele encharcar. Entendeu? Depois que ele encharcar bem. Aí você retira. Uma vela. Dá pra fazer... Dois ou três. Desse tamanhinho aqui. Entendeu? Que se... Força tocar fogo. Aí dá pra você... Aí... Com nenhuma hora de fogo. Dá pra você... Tirar um com a outra. E tem mais, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Você pode aproveitar ele. Não acabou? Pra chegar de novo. Entendeu? Deixa eu pôr isso aqui pra cá. Aí. Tira de novo. Pega a sua perda de medo. Aí. Acendeu de novo. Tá vendo? É uma coisa boa, fácil e barata. Então é isso aí, galera. E... Achou interessante o vídeo? Ei. Comenta aí. Você... Dê o seu like também, entendeu? Porque é assim. Um... Passando para o outro. Ou seja, o que você sabe, você passa pra mim. O que eu sei, eu passo pra você. E assim nós vamos vivendo. Porque a mãe natureza, ela só tem a agradecer. Porque a mãe natureza, ela faz tudo por nós. É nós que sabemos dar valor a ela. Enquanto a gente não aprender a dar valor a ela, ela sempre vai jodiar. Entendeu? Porque assim... Porque o próprio homem tá acabando com a natureza. Mas é isso aí. Embaixo aqui do vídeo, se quiser dar uma comentada, se quiser aí dar sua opinião, fique à vontade aí. Pode ser opinião boa, opinião ruim. Não importa. O importante é você falar o que você acha. Porque pra mim poder, você tá passando o melhor pra vocês. Não é isso aí? Então, valeu garotada. Até mais. Depois eu vou fazer vários vídeos. Esse é um de muitos. Valeu? Então tchau aí. Tchau.